Olá, estamos chegando com mais um Jornal da TV Expo. E há menos de dois dias, para o início da maior feira agropecuária da região noroeste do estado, os preparativos não param. No sábado, nós teremos um show mais aguardado da 47ª Expo Paranavaí, que é o Chitãozinho e Chororó, juntamente com o Bruno e Marrone, clássico, cantando as maiores músicas do sertanejo. E você vai poder conferir tudo isso aqui na TV Expo. Os convites para esse mega show já estão à venda e estão no terceiro lote a R$ 60,00. Garanta já o seu e venha fazer a festa com o Chitãozinho e Chororó e o Bruno e Marrone, juntos, aqui para você, na 47ª Expo Paranavaí. E por falar em festa, o que seria da 47ª Expo Paranavaí sem um rodeio, onde peões e touros se encaram dando um show dentro da arena. A primeira porção é o noceano de caça do Malibu, o povo voltou na contração do Malibu. Os maiores e melhores touros e os grandes peões se enfrentam do dia 8 até o dia 11 de março, levando a galera à loucura na arena de rodeio. E por falar em espetáculo, a nossa repórter Raíza Marques topou o desafio, veio a caráter e, claro, sentiu na pele como é vivenciar um dia de peão. Raíza, é com você. E você, vai ficar de fora? Claro que não, né? Garanta já o seu convite e venha participar da maior feira agropecuária da região noroeste do estado. Expo Paranavaí, um show de oportunidades. Olá, estamos no ar com mais um Jornal da TV Expo, trazendo para vocês muita novidade. E aí, Rodrigo, você já está preparado? Com certeza. Olá, você que nos acompanha através da TV Expo, sempre preparado. E, claro, 10 dias de muita festa e com muitas novidades. Esse ano nós teremos o Domingo em Família, que será no dia 4, abrindo as portas da Expo Paranavaí para receber você e a sua família. Nós teremos os palhaços mais amados do Brasil, teremos a Patrulha Canina e também teremos uma missa, às 18h30, com o padre Adão Dias, da Comunidade Católica Emanuel. Raíza, em todos os anos surgem dúvidas a questão da distribuição, a venda de bebidas aqui no interior do Parque de Exposições. Conta pra gente como vai ser feita essa distribuição este ano, na 47ª Expo Paranavaí. E aí, preparados para a maior festa do agronegócio da região noroeste do estado? 47ª Expo Paranavaí. Um show de oportunidades. Olá, a você que nos acompanha pela TV Expo, estamos no ar com mais um informativo pra você. E olha, hoje o dia no parque foi de muita adrenalina e muita emoção. O Fernando, que é um dos responsáveis pelo Itaparque, tem um recadinho pra você. Acompanhe. Tá aí, venha você também se aventurar este ano no Parque de Exposições e participar dessa grandiosa festa. E durante toda a tarde no parque nós teremos várias atividades. Amanhã, quarta-feira, às 14h, nós teremos leilão de touros multirraças. E às 19h, nós teremos a rodada de negócios. E no palco da RPC, nós teremos a dupla Igor e Léo. Você é o nosso convidado. 47ª Expo Paranavaí. Um show de oportunidades. Deputado, o senhor que é um grande incentivador do agronegócio na região noroeste do estado, nesta manhã sendo homenageado aqui na 47ª Expo Paranavaí. Olha, pra mim é uma alegria muito grande receber esta homenagem da Câmara de Vereadores de Paranavaí. Deputado, a região noroeste do estado é uma região onde o agronegócio bate mais forte, né? E a Expo Paranavaí vem coroar tudo isso, né? Uma feira com essa grande magnitude e trazendo e reforçando o agronegócio aqui na região noroeste. Olha, a Expo Paranavaí é onde se consolida todo o trabalho realizado durante todos os anos, em todos os municípios, em toda a região, em especial aqui em Paranavaí. Secretário, fala um pouquinho da importância da agricultura para a região noroeste do estado. O senhor sabe como ninguém que a região de Paranavaí é uma região onde o incentivo é muito forte da agricultura, do agronegócio e a importância do governo do estado estar olhando com os olhos para a cidade de Paranavaí e também para a feira agropecuária aqui da região. É uma região importante, que eu conheço bem, tem as suas peculiaridades, né? Tem um solo mais frágil, mas nem por isso é uma região que não mostra desempenho, mostra competência, né? Gente, primeiro dia de feira e nós estamos aqui para trazer os melhores momentos. TV Expo Paranavaí, novidade este ano, lembrando que hoje a entrada é um quilo de alimento não perecível e claro, quem comanda o show no palco principal é o Kleber e o Cauã. Você é o nosso convidado, acompanhe tudo o que vai rolar nessa noite aqui, TV Expo e você. Noite de festa e nós estamos aqui com o deputado Tião Medeiros, que também está participando da solenidade de abertura da 47ª Expo Paranavaí. Tião, como sempre, participando, incentivando o agronegócio aqui na região noroeste do estado. Claro, abertura da 47ª feira, importante, uma feira que já é consagrada no Paraná, uma feira importante para a nossa região noroeste e muito especialmente aqui para Paranavaí. Nós estamos agora com o secretário da Agricultura de Paranavaí, Tarciso Barbosa. Tarciso, fala um pouquinho da importância dessa feira para o agronegócio aqui na região noroeste do estado, principalmente aqui na cidade de Paranavaí. Hoje a sociedade rural tem um papel muito importante e está de parabéns o presidente Elinho, o Mário L. Filho. Nós estamos aqui com o Major Pascoal, responsável pela segurança do parque, representando aqui a Polícia Militar, o 8º Batalhão. Major, a importância da Polícia Militar trazendo mais segurança para quem vai vir ao parque nessa noite? Na verdade, passa pelo aspecto de prevenção, né? Ou seja, o policial aqui garantindo a ordem, atendendo a qualquer demanda, orientando... E nós estamos aqui com o Mário Helio Filho, que é presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Mário, primeiro dia de festa, já começando super bem. Hoje a abertura dos portões aí, show com o Kleber e Cauã. Expectativa para essa primeira noite e também para o resto da feira aí? Olha, Rodrigo Lucas, a expectativa é a melhor possível. Por que eu digo isso? Porque tudo que é feito com muito trabalho, com muito amor, com muito carinho, você só pode esperar um resultado agradável, um resultado do mesmo nível. E é isso, pessoal. Encerramos por aqui o primeiro dia de festa da 47ª Expo Paranavaí. Claro, nós teremos aí muitos outros dias para estar juntinho com você. E os melhores momentos, lembrando, você confere aqui comigo, com a Raíssa, com toda a equipe na TV Expo. Tchau, guarda! Nós estamos aqui com ele, Xandão. E aí, meu querido, como é que você está? Tudo beleza? A expectativa para essa feira? Ah, 10, né? E aí, já sabe cantar as músicas de todos os cantores? Como é que está aí o repertório para esses dias de feira? Então, beleza. Fiquei sabendo que você está procurando namorada, Xandão, é verdade? Está sabendo que tem uma campanha no Facebook, né, para os apaixonados. Você está participando? Qual é o seu cantor predireto que vai vir na Expo Paranavaí? Esse também é o meu, Bruno e Marrone. Sabe cantar alguma moda do Bruno e Marrone para a gente? Então vai, solta a sua voz, pessoal que está nos acompanhando agora nesse momento. Olha, agora que eu me conformei, você volta... Esse é o Xandão. Xandão, show de bola! E eu quero dizer uma coisa para você, você que está com esse casaquinho verde do Hulk, né, esse chapéuzinho. Vai montar? Como é que vai ser? Soltar os seus dotes, né? Bota apertada, fivela aí nos trinques já, preparado para o rodeio, né? Está certo. Esse é o Xandão e você que quer conferir, Xandão, tudo isso e muito mais, vem para a Expo Paranavaí. Estamos te esperando! Para você que acompanha a TV Expo Paranavaí, a TV oficial da feira, nós estamos aqui no segundo dia de shows e olha o show mais aguardado da feira. Estou aqui com eles, Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, trazendo um show diferente. Essa parceria que vem dando certo é o clássico aqui para Paranavaí. Bruno e Marrone já passou por aqui, Chitãozinho e Chororó também já passaram pelo palco da Expo Paranavaí e pela primeira vez, os dois juntos, trazendo um show irreverente para essa galera aí, né? Pois é, esse projeto deu muito certo, graças a Deus, a gente já fez alguns shows pelo Brasil. Virou DVD e depois do DVD então aí que a coisa pegou bastante e a gente está feliz demais. Esperamos fazer uma grande festa mais uma vez aqui para Paranavaí hoje. Agora, Bruno, trazendo essa parceria bacana para Paranavaí, vocês que estiveram nas feiras passadas aqui, como é que é trazer esse show para Paranavaí mais uma vez e agora nessa parceria aqui? É bom sempre poder estar colocando projetos novos, algo novo no mercado para os contratantes, para o público em geral do Brasil todo e é o que a gente está fazendo. Muitos anos de carreira a gente já tem, agora o Chitão chorou muito mais. Então a gente está renovando, é o mais difícil e permanecendo no mercado também. E é o que a gente está tentando e graças a Deus conseguindo. Agora, a expectativa para o show de hoje, como é que está o coraçãozinho? Voltando ao Paranavaí, vocês são paranaenses nessa feira? É muito grande. Nós que moramos aqui na vizinha cidade de Rondon, nascemos em Astóraga, somos paranaenses do pé vermelho e quando a gente vem para cá é uma alegria total. A gente espera sempre corresponder esse amor, essa emoção, fazendo um bom show, cantando bastante lá no palco. Eu tenho uma música que é Sucesso Estourado, dá para fazer uma capelinha para a gente aí, só para a gente encerrar? A música Tema do Clássico. Vamos lá, então vamos, então Chitão chororó, fazer uma capelinha para a gente. A Tema do Clássico, qual que é a Tema do Clássico? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. A voz do Bruno é demais. Está certo, você que acompanha a nossa feira, os melhores momentos, TV Expo Paranavaí para você. Um abraço, gente. Você que nos acompanha pela TV Expo, nós estamos no recinto de leilões Bela Turoni, onde foi realizado o leilão de gado multirraças. O que aconteceu aqui, você acompanha agora na TV Expo. Muito bem, nós estamos aqui com o seu Marcel Turoni, ele que também está participando desse leilão. Sr. Marcel, trazendo gados nessa noite aqui para a Expo Paranavaí, qual a expectativa para esse leilão e também para o agronegócio aqui na região? Veja, as expectativas são sempre as mais positivas, visto que a Expo Paranavaí, ela é a maior feira agropecuária da nossa região. Agora, os gados expostos aqui são gados de ótima qualidade, o pessoal está podendo conferir gados de ótima qualidade e, claro, com um precinho bem bacana, né? Com certeza. A qualidade aqui apresentada é o que há de melhor no Brasil. E também na noite de hoje, aconteceu a rodada de negócios no recinto Felício Jorge. Tudo o que rolou por lá, você acompanha também aqui na TV Expo. Raul, o programa desenvolve também o acesso aos empreendedores, tanto nas cidades, quanto nas áreas agrícolas também, né? Os créditos aí mais baratos, desenvolvendo a produtividade. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância desses créditos para o microempreendedor e também para o agricultor. Com certeza, né? O Sistema Paranense de Fomento, tanto o BRDE quanto o Fomento Paraná, podem compartilhar essas operações. O BRDE é com foco mais no agronegócio, né? Que é importante... Olá, no ar mais um Jornal da TV Expo. E ontem nós tivemos o início da prova dos três tambores. Como você pode acompanhar nas imagens, a prova que contou com 21 competidoras e foi show de bola. A arena de rodeios ficou pequena pra tanta emoção. Os competidores arrancaram suspiros da galera que estava na arquibancada. Uma noite com muita emoção, coroada com muita adrenalina. Com competidores de vários locais do país. E hoje o ministro Diogo Henrique de Oliveira esteve no Parque de Exposições pra realizar uma palestra sobre a economia brasileira. A palestra que foi no recinto Felício Jorge. E pra fechar a tarde de hoje, nós tivemos o Leilão dos Pioneiros no recinto Belo Turone. E comandando a noite de hoje, no palco principal nós teremos a musa da sofrência, Marília Mendonça. Pra você que gosta de uma dorzinha de cotovelo, olha, músicas especiais pra você. Pela primeira vez em Paranavaí, traz um repertório diversificado, variado, com músicas que encantam a todas as gerações. E olha, vou dizer pra você também, pra fechar a noite de sábado nós teremos uma surpresa no palco 2. Duas duplas se apresentando. Hoje nós teremos o Alex e o Ivan e também o Bernardo e Rafael. Fechando assim mais uma noite aqui na Expo Paranavaí. 47ª Expo Paranavaí, 21ª Internacional. Um show de oportunidades. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas. E eu sou a Raíza Marques. Nós somos a TV Expo. E a partir de agora, nós estaremos apresentando pra vocês informações da Expo Paranavaí. Informação, entretenimento, promoções e muita coisa boa. Fiquem ligados, vocês não podem perder. Agora, a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná está junto com o Canal Mix, aqui na TV Expo. Bem, eu estou aqui com o Imbombarini, também à frente aí da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Trabalhando bastante, vários anos aí, trazendo pra Expo Paranavaí a prova de tambores. Irmão, conta pra gente um pouquinho como está a expectativa pra esse ano e a qualidade do gado que vai vir também pra Expo Paranavaí desse ano de 2018. Olha, eu vou falar pra você um pouquinho do rodeio. Nós vamos ter o rodeio, companhia do Paulo Emílio. Bem, pra você que nos acompanha, nós estamos aqui com o Maurício Geller. Esse ano, Maurício, começando aí à frente da ACIAP, começando um novo trabalho aqui na cidade de Paranavaí. Já começa bem, né Maurício? Começa com essa parceria, que é a ACIAP e também a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Verdade. A ACIAP, sempre preocupada com o desenvolvimento econômico da cidade, fez essa parceria com a Sociedade Rural e apoia não só a feira, mas todos os eventos que a Sociedade Rural promoverá e promove na cidade de Paranavaí. A ACIAP, sempre preocupada com o desenvolvimento econômico da cidade de Paranavaí. A ACIAP, sempre preocupada com o desenvolvimento econômico da cidade de Paranavaí. A ACIAP, sempre preocupada com o desenvolvimento econômico da cidade de Paranavaí.